Então, meus amados, hoje eu quero conversar com vocês sobre como vencer tempos difíceis. Você já enfrentou um tempo difícil na sua vida? Você já viveu atribulado, já experimentou uma agitação por conta de tantas circunstâncias penosas? Seja alguém com muitas responsabilidades ou poucas responsabilidades, todos nós, todos nós, todos nós vamos, em algum momento, viver dificuldades, viver dificuldades. A realidade é que todos nós vamos viver essas experiências, muitas vezes doloridas, muitas vezes desgastantes. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. É incrível como a gente vive um tempo que a gente pensa mais no futuro do que vive o agora. se você for bem honesto e fizer uma estimativa, digamos assim, dos seus pensamentos durante um dia, e você pegar 100% do seu dia e calcular em percentuais, quantos por cento do meu tempo no dia eu dedico a pensar nas coisas que ficaram para trás. Se for muito elevado isso, é provável que essa pessoa vai viver um caminho para a depressão. Muito excesso de passado. Se essa pessoa olha que o percentual do seu dia está mais dedicado ao futuro, ao medo da escassez, a preocupação com amanhã e tudo mais, você vai ver que esse tipo de pessoa, ela tendencia mais para a ansiedade. Porque a ansiedade é o excesso de futuro. Preocupações com coisas, o nome já diz, pré-ocupação. Se ocupar antecipadamente. Pré-ocupação. Se ocupa com algo que ainda nem aconteceu, sequer sabe se vai acontecer. E a gente, nesses percentuais, a gente vai ver que o percentual para o agora é mínimo. É mínimo. Então, é muito sério isso. Nós vamos hoje ver... Escute bem que essa aqui é a virada de chave. Nós vamos ver hoje que o fator principal para você vencer tempos difíceis é a fé. Olha o que diz 1 João, capítulo 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. E terça-feira, nós tivemos aqui um tempo de administração, se você quiser, você pode ir lá, como a Rebequinha sugeriu lá no Pais News, você pode ouvir as ministrações lá no nosso canal do YouTube, no nosso site, no aplicativo da igreja. Nós conversamos sobre três elementos que nós, seres humanos, todos nós, temos. pensamentos, palavras e atitudes. Pensamentos, palavras e atitudes. E nós conversamos na terça-feira que nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras, elas se tornam atitudes. cuidado com as suas ações, com as suas atitudes, porque as suas ações, elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque os teus hábitos se tornam o teu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque o seu caráter, ele estabelece o seu destino. Então isso é muito sério. Tudo começa no campo dos pensamentos. Nós vimos que o apóstolo Paulo diz que o que ele mais temia lhe sobreveio. Esse temor está no campo dos pensamentos. A palavra de Deus diz que a nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Olha o testemunho da irmã Érica. Eu falei para três pessoas que quando eu saísse do encontro com Deus, eu não ia ter mais interesse na minha família. Glória a Deus que o Senhor alcançou. Mas declarou. Aquilo, a palavra de Deus diz que a nossa língua é como o leme de um grande navio. Apesar de pequena, direciona a nossa vida. Palavras. Que não saia da vossa boca palavras torpes. Então, pensamentos, palavras e atitudes. Aquilo que o homem semear, certamente ele seifará. Talvez você esteja vivendo tempos difíceis, porque você não observou cautelosamente seus pensamentos. Você talvez não vigiou a sua boca, a sua língua. Talvez pessoas sinalizaram que você não deveria ter aquele tipo de comportamento, mas você não deu a devida atenção. e muitas vezes a gente é tentado a colocar isso na conta de Deus. Você já viu aquela pessoa que já está sem condições financeiras e compra algo parcelado em dez vezes em nome de Jesus? atitudes. Então, existe uma grande falácia por aí que diz mais ou menos assim, venha para Jesus que seus problemas acabaram. A pessoa que fala isso, eu quero crer que ela é até muito bem intencionada. mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A realidade é que quando nós vivemos o processo de conversão, hábitos prazerosos, porque o pecado é prazeroso, hábitos prazerosos que nós tínhamos, nós percebemos que não agrada a Deus e nós precisamos mudar. E quando você precisa mudar algo que você está muito acostumado a fazer, isso exige de você um grande esforço. E aí vem a pressão da conversão. A pressão. Então, quanto mais você conhece a vontade de Deus pra sua vida, mais você vai ver que ajustes você vai ter que fazer. E aí a pressão só aumenta. Então, esse negócio de vem pra Jesus e teus problemas acabaram, não é verdade. Porque o próprio Cristo falou, nesse mundo tereis aflições. Agora, é fato que, uma vez que você recebe o Espírito Santo de Deus, você vai ter uma capacitação sobrenatural pra lidar com os tempos difíceis, pra lidar com os tempos de tribulações. você vai viver algo como o Renan compartilhou no seu testemunho aqui junto com a Érica, que ele tinha riquezas dentro de casa que ele não estava valorizando. Quem tem uma esposa tem uma bênção do Senhor. Nossos filhos são herança do o 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 lexas na mão do arqueiro isso é maravilhoso mas enquanto Cristo veio pra nos dar vida e vindo abundância em abundância o inimigo ele veio apenas pra roubar matar e vocês estão de parabéns viu gente glória a Deus não é então assim a gente começa a perceber que na nossa caminhada tem momento sim que nós estamos em guerra sim o inimigo vai querer se levantar pra vir contra a gente pensa aqui comigo a palavra de Deus diz assim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor reflita aqui comigo quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor a porta é um instrumento de ataque ou de defesa por exemplo ladrão ele está prestes a entrar na sua casa você fecha a porta pra atacar ou pra se defender se defender presta atenção aqui que isso é muito revelador então quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor é porque a igreja avança contra o inferno entende e quando a igreja avança contra o inferno ela vai com tudo derruba as portas do inferno só que você acha que o inferno vai ficar só olhando a igreja avançar sem fazer nada de jeito nenhum o que é que ele vai fazer se a igreja ataca o inferno contra contra ataca e aí onde está o grande lance a quem muito é dado muito é exigido então nós vamos ter aflições vão ter momentos que o inimigo realmente ele vai querer te atacar espiritualmente e você vai viver tempos difíceis talvez mas muito dos tempos difíceis que nós experimentamos foram por conta da nossa própria negligência e aqui vem algo muito legal todos nós somos treinados e estimulados a experimentar o sucesso 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 a régua do mundo é a sua conta bancária a régua do mundo é o carro que você anda é a casa que você tem a régua do mundo é essa de sucesso então se você é alguém que anda num carro novo tem um iphone melhor e tal você é um cara bem sucedido esse é o padrão de sucesso que o mundo traz e o mundo treina as pessoas para o sucesso só que o mundo não treina as pessoas para os tempos difíceis tem pessoas que aos olhos do mundo são um sucesso mas na hora que vem uma tribulação essa pessoa se desmorona desiste até da própria vida porque ela foi treinada para ter sucesso mas não foi treinada para lidar com tempos difíceis entendeu quando nós que somos treinados só para o sucesso lidamos com tempos difíceis aí vem à tona o jeitinho brasileiro começa a fazer coisa errada por quê porque precisa manter o padrão de sucesso isso é muito sério então como nós não fomos treinados para lidar com tempos difíceis eu vim aqui hoje para municiar vocês de informações bíblicas de como você lidar e superar os tempos difíceis amém então olha só primeiro deles tudo isso que eu vou compartilhar com vocês eu aprendi com nosso pastor pastor eib tá primeiro deles nunca acuse a deus nunca acuse a deus tiago 1 13 diz assim a palavra do senhor quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por deus pois deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta eu não sei se já aconteceu com vocês como é que deus faz um negócio desse tô na igreja tô lendo a bíblia tô sendo discipulado tô discipulando pessoas tô em célula tô fazendo todo o protocolo direitinho será que deus não tá me vendo será que deus não se compadece dessa situação será que deus é tão bom assim mesmo ou seja temos uma tendência de culpar a deus isso é muito perigoso e essa palavra tentado ela ela é sinônimo de atribulado então quando você tiver vivendo tempo de atribulação não culpe a deus não não acuse a deus não porque a realidade é que deus é bom deus é amor tiago lá no verso 16 do primeiro capítulo ele continua e diz assim não vos enganeis meus amados irmãos toda boadade vi todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança deus deus ele jamais vai te provar pelo mal deus ele não qual é o pai que olha pro filho e diz rapaz eu vou trazer um ensinamento pro meu filho eu vou colocar nele um câncer pra ele aprender eu não consigo ver deus assim sabe aqueles talvez até você já ouviu alguém assim falar isso especialmente líderes espirituais irmão se conforme se a vontade de deus foi essa se conforme como se fosse a vontade de deus que alguém morresse em uma grande tragédia não é não é a vontade de deus a bíblia fala que o maligno é que veio pra roubar matar e destruir então eu particularmente nunca ouvi na bíblia em nenhum momento que jesus se recusou a curar alguém não você está muito feio hoje eu não vou curar você não não naquele dia você passou e não falou comigo por isso eu não vou responder esse seu pedido não pelo contrário todos que chegaram a jesus ele atendeu ele atendeu então queridos a realidade é que deus ele quer te abençoar então um grande segredo pra você vencer tempos difíceis é nunca acusar a deus nunca faça isso tire esse pensamento nunca permita que a sua mente seja visitada com esses pensamentos olha o que jeremias 29 11 diz porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz quem o senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro olha terceiro a joão 1 2 amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma esse é o desejo de deus pra mim e pra você o desejo dele é que a gente rompa que a gente prospere a nossa alma é próspera não é só a tua conta bancária a vontade de deus é que a gente seja completo então não acuse a deus não acuse a deus quando você acusa a deus você fica magoado com ele a realidade é que você já está magoado e aí quando você está magoado com alguém você quer estar perto ou longe dessa pessoa se você está magoado com deus você vai querer estar perto ou longe de deus entende e aí a pessoa começa a distanciar daquele que não vai te poupar daquilo que você semear porque ele é fiel e justo mas ele vai te dar graça sabedoria discernimento entendimento criatividade para você conseguir superar o mal de cada dia faz sentido então primeiro não acuse a deus amém segundo aprenda com os tratamentos de deus aprenda com os tratamentos de deus está atribulado o que é que o senhor quer me ensinar nessa situação porque esse agito que você vive hoje não define o teu futuro não o que vai definir o teu futuro é como tu vai lidar com isso olha o que diz romanos 8 28 sabemos que deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito todas as coisas o segundo segredo para você vencer tempos difíceis é esse é ser humilde para aprender o que deus quer que você aprenda em meio a essa tribulação em meio a essa dificuldade talvez alguém pergunte mas como que eu vou aprender algo se não foi deus que gerou porque você acabou de dizer que não era para que eu acusasse a deus porque deus ele não quer o nosso mal mas eu estou experimentando algo mal algo ruim como que eu vou aprender com deus a palavra de deus diz que todas as coisas cooperam a palavra de deus diz que em cristo jesus eu nós somos mais que vencedores a promessa é de além de você superar esse tempo difícil você sai mais maduro você sai mais experiente você sai mais preparado para o próximo nível você é mais do que vencedor isso é muito forte então se deus ele não nos tenta com o mal como que eu vou aprender com ele ele nos ama tanto que ele aproveita todas as oportunidades que ele tiver para nos trazer ensinamentos então as circunstâncias te trouxeram um problema mas deus mesmo em meio a esse problema ele quer te ajudar não somente a superar esse problema mas ele quer também te ensinar coisas profundas sabe queridos então se submeta ao tratamento deus está te tratando tá então eu gosto de usar o exemplo desse caso de josé do egito josé do egito ele teve sonhos e deus trouxe uma revelação de que ele seria alguém importante só que josé tendo essas promessas ele teve que enfrentar tempos difíceis os irmãos quiseram matar josé aí esse plano não foi adiante mas eles venderam josé como escravo josé comeu o pão que o diabo amassou aí josé foi acusado caluniado de ter molestado a mulher de faraó a mulher de potifar foi foi preso sem ter culpa na prisão sofreu muito angústia tempos difíceis mas em nenhum momento você vê na bíblia josé murmurando josé acusando a deus pelo contrário josé sempre teve uma boa atitude josé sempre aprendeu com aquelas circunstâncias porque josé estava sendo preparado para o propósito e quem tem revelação do propósito se submete aos processos isso é muito forte queridos então deus ele quer cooperar para que você esteja dia após dia mais preparado porque quanto mais você estiver preparado mais você vai poder desfrutar do céu aqui na terra mais você vai poder ser usado por deus para abençoar tantas outras pessoas amém então não acuse a deus segundo tire todo o ensinamento possível nas situações busque o que deus quer lhe ensinar diante dos tempos e dos das circunstâncias difíceis amém e o terceiro é fique longe de toda murmuração a gente tem uma tendência cara de murmurar como é que pode êxodo capítulo 15 vamos acompanhar essa historinha aqui que ela é muito reveladora depois moisés conduziu israel desde o mar vermelho até o deserto de sur durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água a gente tem promessa eles eles tinham uma promessa segue a nuvem e onde a nuvem for é deus te conduzindo e leva o povo junto só que o povo tava no deserto três três dias sem água eu imagino que aquelas crianças já estavam desesperadas pedindo água pros pais e o pai olhava e disse meu filho já estamos três dias sem água a gente não pode beber tudo a gente ainda tem um pouco de água aqui tomi só um golinho um pouquinho pra poder durar um pouco mais e esse pai angustiado começa a murmurar Moisés como é que você faz um negócio desse era melhor que a gente tivesse morrido lá do que ter vindo pra cá e a murmuração começa e aí êxodo do capítulo 15 verso 23 continuando diz assim então chegaram a Mara olha só mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas esta é a razão porque o lugar chama-se Mara e o povo começou a reclamar a Moisés dizendo o que que nós vamos beber escute bem qual foi a situação aqui o povo estava três dias com sede sem água aí a nuvem para em cima de um manancial eu imagino que essa turma correu correu alguns até mergulharam lá pra beber água só que quando eles colocaram a água na boca o que que aconteceu que água ruim que água amarga como é que pode Moisés você trazer a gente depois de tanta sede colocar a gente pra beber essa água e tome lapada no lombo de Moisés o cara estava só obedecendo a Deus seguindo a nuvem existem estudos até hoje existe existem essas águas e essas águas tem muitos minerais tem ela é muito diluída lá de plantas medicinais dizem os estudiosos que essa água ela é muito boa até para controle dos batimentos cardíacos eu acredito que como eles iam andar muito no deserto ainda essa água ia tirar deles as impurezas das águas do rio Nilo onde eles moravam lá perto e eles poderiam ser tratados ali só que eles não se permitiram eles exigiram Moisés deu um jeito nisso aí Moisés foi interceder ao Senhor e o que é que o Senhor fez tornou a água palatável olha o verso 25 Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto ele o lançou na água e esta se tornou boa em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou a prova aí olha só o verso 26 dizendo-lhes se vocês derem atenção ao Senhor ao seu Deus e fizerem o que ele aprova se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios pois eu sou o Senhor que os cura olha só trazendo para os nossos dias de hoje o tratamento de Deus ele ele surge através das pessoas talvez é o seu marido a sua esposa o nosso cônjuge que está nos advertindo de algo que contraria a nossa vontade e é Deus usando a vida dele para tratar a gente só que a gente não dá ouvidos a gente começa a murmurar oh mulher oh mulher nojenta essa mulher do contra oh homem difícil esse homem tudo que eu falo ele ele me repreende talvez talvez seja o irmãozinho lá na célula que está te corrigindo trazendo talvez um confronto que gera em você um desconforto aí você começa a murmurar eu vou mudar de célula eu vou mudar de discipulador ou seja Deus está mandando água amarga para tratar você e você na verdade não quer beber dessa água porque tem um gosto ruim você não se permite ser tratado isso é muito sério querido isso é muito sério escute bem quando o povo saiu do Egito e teve que atravessar o mar vermelho o que foi que Deus fez com o mar vermelho para o povo de Deus passar abriu-se o mar não foi? presta atenção que isso aqui é muito legal é muito revelador só que imediatamente após o povo de Israel passar que o exército inimigo ia avançando no meio do mar morto que estava aberto foi o que aconteceu com o mar se fechou em cima de todos eles presta atenção aqui quem é o Egito o mundo quem é o faraó diga o diabo e o mar vermelho o sangue de Jesus olha só as vezes presta atenção as vezes a gente saiu do mundo mas o mundo não saiu da gente aquele povo estava saindo do Egito e precisava ser liberto de doenças geradas pelo rio Nilo as águas do rio Nilo lá no mundo só que o povo não se submeteu ao tratamento porque não queria beber água amarga o povo se rebelou aí sabe o que é que acontece eles não se apropriaram da verdadeira libertação assim também somos nós o mundo o Egito o diabo faraó o sangue de Jesus o mar vermelho o sangue de Jesus nos trouxe a libertação a salvação amém nós estamos libertos do pecado do mundo da escravidão do lamassal do pecado e esse mesmo sangue nos fez assentar a direita de Deus Pai acima de todo principado e potestade então quando nós temos revelação disso nós olhamos para o exército inimigo que está debaixo dos nossos pés então nós não nos permitimos levar por circunstâncias nós não nos permitimos esmurecer por causa de tempos difíceis porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor o que é que eu vou aprender em Deus com essa situação porque eu sei que eu vou vencer eu sei que eu vou superar esse tempo difícil porque o sangue de Jesus ele já me libertou ele já me alcançou o mar vermelho já destruiu o exército inimigo o sangue de Jesus já destruiu todo o poder maligno sobre a minha vida a gente tem que se apropriar dessas verdades e a gente tem que continuar avançando vocês estão comigo amém glória a Deus então é isso Deus ele nunca vai pular cartilhas tem propósito na tribulação tem algo da parte de Deus que você pode aprender nos tempos difíceis muitos crentes nunca chegaram a vitória completa em Deus sabe por quê porque ficaram no deserto porque não se submeteram ao tratamento é muito simples porque que Jesus passou 40 dias no deserto apenas e o povo de Israel passou 40 anos porque Jesus ele veio para fazer o que Deus mandou ele fazer enquanto o povo murmurou o povo se rebelou contra Deus e aí ficou vagando perdido sem ter rumo sem destino sem propósito assim é o crente que não se submete ao tratamento de Deus fica feito o cachorro rodando atrás do próprio rabo e não sai do lugar não sai do lugar vive tempos difíceis constantemente fica murmurando lambendo as próprias feridas quando na realidade Deus quer fazer dele um mais que vencedor amém então que a gente possa daqui por diante entender que a gente tem que se submeter aos ensinos do Senhor por mais que não seja ele que tenha gerado essas situações então tenha um coração quebrantado são as suas atitudes que determinam quanto tempo você vai ficar no deserto são as suas atitudes que determinam a sua altitude em Deus hoje eu estava na academia conversando com o irmão e o irmão falou exatamente isso cara a gente serve o mesmo Deus e tem pessoas que não conseguem viver o melhor de Deus será que o problema está em Deus não está na forma que eu me relaciono com ele na forma como eu me aproprio das promessas dele e aí onde entra o grande lance vem para Jesus teus problemas acabaram mentira não é porque você aceitou Jesus que agora daqui por diante você não vai ter mais problemas não é porque você aceitou Jesus está na igreja agora é crente ô besteira até os demônios acreditam em Deus meu irmão não basta você acreditar em Deus não você tem que atrair as promessas de Deus para a sua vida do suor do seu trabalho o homem viverá entreguei a vida para Jesus agora eu vou ficar em casa aqui deitado esperando Deus mandar uma botija para o meu quintal cheio de dinheiro não existe isso meu irmão pelo amor de Deus não é então nós precisamos partir para cima nós precisamos partir para cima então chegaram a Eli olha só o verso 27 onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras eu imagino tinha até água de coco nessas palmeiras lá e acamparam junto das águas olha só isso aqui eles estavam bem pertinho da bênção cara e murmuraram perderam o melhor de Deus porque não se submeteram ao tratamento e as fontes os mananciais palatáveis digamos assim estavam bem pertinho só que eles queimaram etapas quantos de nós eu me lembro uma vez eu queria tanto trocar meu carro e aí eu tinha duas cartas dois consórcios tinha um que era um pouco mais um valor maior da carta de crédito do consórcio e outro um valor menor aí eu disse rapaz eu vou fazer o seguinte vou pegar essas duas cartas de crédito aqui vou dar um lance nem que eu fique endividado e vou comprar um carro top aí eu conversei com a Rose a Rose disse amor a mulher sabe escute bem amor eu não quero eu não preciso desse carro e eu disse mas amor uma lorona dessa andando no carro eu vou contemplar aí ela disse amor se for por mim não preciso dar esse passo não aí eu tá bom amor mas eu quero comprar um carro pra você e tal aí eu vim pra Itapipoca e sabe o que ela fez? chegou numa loja o último carro do ano passado o cara tava dando até de graça porque ele queria se ver livre daquele carro eu jamais compraria um carro daquele Space Fox preto parecia carro de funerária aí ela ligou pra mim amor achei o carro aí eu qual é amor? é esse rapaz me deu uma angústia quando eu vi e quem me conhece sabe que eu não sou muito assim de carro não mas nesse dia eu fiquei assim angustiado eu disse e aí como é que é? amor e a gente só precisa da carta de crédito pequena aí eu pois tá bom pois vamos dar o lance dei um lance bem pequenininho na carta de crédito comprei o carro da Rose se eu disser pra você que um mês dois meses depois eu fui contemplado por sorteio na carta de crédito grande e consegui comprar o carro que eu queria entendeu? presta atenção o que é que eu tô querendo dizer aqui não tô me vangloriando porque nós conseguimos comprar dois carros não, não até porque eu tinha que pagar o resto do consórcio mas olha só se eu não tivesse me submetido ao tratamento que Deus me trouxe através da minha esposa e tivesse dado um passo de comprar algo que eu não precisava com dinheiro que eu não tinha eu teria feito como esse povo lá murmurado né eu teria pedido pra Deus transformar água amarga em água doce pra eu poder beber melhor só que não por isso que a palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos do homem parece bom mas que ao final leva a destruição a bênção tava dois meses depois e eu ia trazer destruição pra minha vida um desconforto financeiro pra minha família só Deus sabe se eu ia conseguir reverter isso com quanto tempo ia reverter ia trazer problemas chateações eu tenho dificuldade eu trabalho muito em mim isso aqui eu tô abrindo meu coração pra vocês eu me preocupo muito com o futuro eu tô pregando pra mim aqui o primeiro que tá sendo ministrado aqui sou eu quem me conhece sabe que eu me preocupo muito com o futuro como que eu vou dar conta como Deus tá trabalhando em mim viu queridos Deus tá trabalhando em mim mas o fato meu irmão o fato é que quando a gente entende que não devemos culpar a Deus que Deus quer nos ensinar que a gente não deve murmurar ah meu irmão aí a gente consegue vencer tempos difíceis mas não somente por isso olha aqui o quarto e último ponto persevere na fé e tenha toda alegria é aqui que você vai aprender a dar a volta por cima uma vez que você não acusa a Deus uma vez que você tem humildade pra aprender com Deus em todas as situações e uma vez que você não fica murmurando você tem as atitudes certas aí é que chegou a hora de você materializar aquilo que ainda é uma verdade no mundo espiritual apenas você já orou Deus já te respondeu a sua bênção é uma realidade no mundo espiritual você já sabe minha irmã que Deus tem um varão pra você Deus já te deu uma promessa que você vai casar com um homem legal um homem que teme a Deus um homem mas talvez Deus está usando teus pais talvez teu discipulador tua discipuladora pra te tratar dizer não agora não não talvez esse aí você ainda precisa conhecer melhor mas Deus já te respondeu que tu vai ter um marido abençoado e agora é ter calma você se frustrou deixa eu te dizer tende por motivo de toda alegria passar por todo tipo de provação olha só Tiago capítulo 1 verso 2 4 meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma se você tiver essa fé se você tiver essa perseverança se você tiver essa alegria ah meu irmão aí você vai ficar sem deficiência nenhuma na sua vida espiritual você vai estar preparado para vencer tempos difíceis então as circunstâncias tão estranhas comece a se alegrar no senhor pastor como é que eu vou me alegrar diante de uma situação tão desconfortável cara aí tem a ver com a sua fé mas o segredo é esse aqui o segredo é esse aqui talvez alguém diga quer dizer pastor que no meio dessa crise diante de dificuldades enormes você está dizendo que é para eu ficar alegre não não sou eu que estou dizendo vamos ler de novo meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações então ao invés de murmurar se alegra só que você não vai se alegrar por exemplo ô senhor que carro maravilhoso que eu tenho ô senhor o carro no prego não você vai se alegrar sim ô senhor eu já me aproprio de todas as tuas promessas senhor eu já me aproprio de Deus ó eu tenho uma palavra de Deus que eu vou ter um marido abençoado e o meu namorado me trata mal meu namorado não a minha namorada né a minha namorada me trata mal mas eu já tenho a palavra de Deus que eu vou ter uma mulher abençoada aí você se alegra ô senhor eu me alegro do senhor mesmo ela tendo esse comportamento senhor porque eu sei que o senhor tem promessa para a minha vida aí vai acontecer sabe o que? o que aconteceu com o Vander e com a Luciana no testemunho do Vander e da Luciana o que é que o Vander fazia? Deus eu quero uma nova mulher Deus eu não aceito eu quero uma nova mulher eu não vou viver sozinho aí sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou a nova mulher que era a mãe dos filhos dele mas agora ela era uma nova mulher mas preste atenção antes que você aplaudir pode aplaudir vai vai Deus é bom mas olha só pergunta para ele o que ele passou até ele se apropriar da nova mulher tempo de escassez acaba com 23 anos para eu não expor a idade dele um cara com 23 anos tanto tempo de casado está vivendo um romance real você tem noção do que é isso? processos quem tem revelação do propósito se submete aos processos amém? então vamos juntos vencer tempos difíceis vamos ficar de pé para a gente orar glória a Deus aleluia pai eu oro ao senhor por essas vidas aqui tão queridas e preciosas obrigado por tantas revelações obrigado pela vida do nosso pastor senhor que nos ensinou sobre essas verdades esses princípios pai eu declaro sobre a vida dos membros dessa igreja de todos que estão debaixo do som da minha voz uma vida vitoriosa uma vida abençoada Deus em nome de Jesus o senhor sabe todas as coisas por isso nós abrimos os nossos corações as nossas mentes para que os nossos pensamentos as nossas palavras as nossas atitudes sejam alinhadas com a vontade do senhor e nós repreendemos toda a intenção do mal nós vamos dar conta sim de vencer mesmo que o tempo seja difícil nós nos submetemos ao teu tratamento senhor nós te chamamos nós não te culpamos pai nós sabemos que o senhor é bom nós sabemos que o senhor é bom e nós vamos nos alegrar senhor nós vamos nos alegrar apesar das circunstâncias em nome de Jesus amém amém que o senhor